Bom dia, pessoal! Tudo bem? Já tomaram café? Governo versus administração pública. O governo apresenta uma feição política, enquanto que a administração pública apresenta uma feição técnica. Quando nós falamos da administração pública, nós temos dois sentidos. O sentido formal e o sentido material. Acontece que na hora da prova aparecem vários sinônimos. O sentido formal, por exemplo, também é chamado de sentido subjetivo ou orgânico. Enquanto que o sentido material também é chamado de sentido objetivo ou funcional. E como que eu vou lembrar desses nomes na hora da prova? Para isso, eu criei um macete. Pensa assim, você acordou cedo, foi lá e correu, fez uma caminhada e aí você sua. Porque vem do substantivo suor, não é mesmo? Então, suor. O sentido formal também vai ser chamado de subjetivo ou de orgânico. Pensa na forma do suor. Formal, subjetivo ou orgânico. Tá, e o que vai falar esse sentido? Ele está relacionado à estrutura administrativa de pessoas físicas, no caso, os agentes públicos, e também de pessoas jurídicas, que no caso são as entidades, tanto da administração direta, órgãos públicos, quanto da administração indireta. Então, falou em sentido formal, pense na estrutura administrativa. Por outro lado, o sentido material, também chamado de sentido objetivo ou funcional, vai trabalhar com a função administrativa. Qual é a função exercida pela administração pública? Qual é o objeto de atuação da administração pública? Tudo bem? E, além disso, pessoal, ele vai falar quais são as matérias que vão ser tratadas no âmbito da administração pública. Então, aqui nós temos um resuminho. Governo, feição política, administração pública, feição técnica, formal também chamado de objetivo ou orgânico, estrutura administrativa, certo? E o sentido material vai falar da função administrativa. Um grande abraço! E o sentido material vai falar da função administrativa.